Oi gente, tudo bom? Fala, oi gente, tudo bom? Oi gente, oi gente Oi gente, oi gente Olha, ela tá super mudada Né? Cada dia que passa vai chegando nos três meses Vai chegando nos três meses e ela vai ficando diferente, né? Né? Vou mostrar um pouquinho dela pra vocês hoje Opa! Oi gente, oi gente Oi gente, oi gente, oi gente, oi gente Ela tá super mais sorridente Ela responde melhor agora às nossas conversas Ou se a gente conversa com ela, ela ri Tá uma graça, gente A gente tá quase em três meses, né? Fazer três meses, vocês acreditam? Olha que fofa Como passa rápido Ai meu Deus que eu te amo, minha filhinha Eu te amo, minha filhinha Eu te amo, minha filhinha Eu tô com o seu Lúcio Eu tô com o seu Lúcio Ai meu Deus que eu não aguento Hein filha? É Tá legal Eu te amo tanto que eu até choro de emoção Eu até choro de emoção Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Yeah Eu tenho feito uma rotina com ela Que tá dando super certo É uma rotina que eu adaptei Aquela rotina que eu falei pra vocês Que eu tinha recebido da minha amiga psicóloga Se vocês quiserem Eu até posso deixar aqui embaixo nos comentários pra vocês Mas é uma coisa que funcionou pra mim Tá? Seis e meia normalmente é o horário que ela acorda Entre seis e seis e meia Daí eu dou a mamadeira Eu ponho ela pra dormir na minha cama de novo comigo A gente vai até as nove Aí depois das nove É o banho de sol Daí ela mama E eu ponho ela no tapete de atividades Nessa hora que eu vou tomar meu café Enquanto ela se distrai Eu deixo ela na cadeirinha, né? Aí eu vou Se eu preciso fazer um pump Eu vou, faço um pump nessa hora Porque ela mamou às seis E depois ela mamou às nove, tá? Depois que ela mama Ela vai pro tapete de atividades Aí eu vou tomar meu café Aí agora ela fica assim até umas onze Ela vai tirar um cochilo Eu aproveito pra fazer alguma coisa Que eu precisar aqui em casa Aí ela mama outra vez Eu vou escrever tudo pra vocês Se vocês quiserem Deixa aqui nos comentários pra mim Que eu posso Se eu ver que tem bastante comentários O que que eu faço? Eu deixo um comentário aqui embaixo Com a rotina pra vocês Se vocês se interessarem, tá? Então é Só me comenta aqui embaixo Pra eu saber Que daí depois eu volto Aqui no vídeo E deixo a rotina pra vocês No box de descrição Então, tá? Que mais que eu queria falar pra vocês? Tamo entrando no terceiro mês Como eu falei pra vocês Na live de ontem, no domingo Eu tenho que voltar a trabalhar A minha mãe e o Rodrigo Vão se revezar Minha mãe vem pra cá Pra poder Ajudar também A cuidar da Da Rebeca E por enquanto é isso, gente Que tá acontecendo, tá? Não tenho mais nada Assim de muito novo Pra falar pra vocês Nenhuma outra nova descoberta Ela tá fazendo O que um bebê de dois meses faz Eu acredito Eu, né? Tá tranquilo Me perguntaram sobre o refluxo Eu sei que ela não tem refluxo Mas bebês com refluxo Podem dormir sentados, né? Que melhora Então acho que vale a pena Você consultar o seu O pediatra Pra ter maiores informações De como agir, tá? E por enquanto é isso E os cachorros É isso que está acontecendo Nesse momento Né? Os cachorros Essa é a vida Que a gente tem aqui em casa Olha lá E a Luna mastiga Essa orelha dele O que tá fazendo? O que vocês estão fazendo aí? Hã? O que vocês estão fazendo aí? Hein? Aí vem Aí vem 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 Até mim E o Né sabe Que ele não pode Ir nesse tapete Mas ele vai Porque ele é Destemido E a Luna Mastiga toda a orelha dele Olha Fica tudo babado Ela mastiga toda a orelha dele Olha lá Aí ela deita no meu pé, gente Aí ela mastiga toda a orelha dele Fica tudo mastigado Né, filha? Enquanto isso Minha filhinha tá se divertindo Você tá se divertindo, filha? Você tá no seu tapetinho? O que você tá pensando? Hum? O que você tá pensando? Fala pra mamãe Te amo Te amo tantão É Te amo muito É Muito bem Te amo, filha É Muito bem Te amo O que você tá pensando? O que você tá pensando? O que você tá pensando? Ai, que amor Ai, que amor louco Ai, que amor louco Vai dormir Eu vou dormir Dá licença que eu vou dormir Dormiu Olha que linda Acordou Mamãe, você me acordou, mamãe Queria mostrar pra vocês Esse negócio aqui É um termômetro, tá? Mas é um termômetro que você coloca no ouvidinho do neném Então Como o nenenzinho é difícil de medir temperatura O Rodrigo comprou esse termômetro aqui Eu achei super legal E ainda você pode Fazer tipo assim Um negócio no seu celular Você mediu Ai se você medicou Pra você deixar tudo anotado Se você for no pediatra Você pode Ter todas as informações Que você anotou Sabe? Eu achei muito legal A gente testou ontem Nela E assim Em um segundo Ele mede a temperatura Você coloca no ouvidinho Assim do nenê Essa parte daqui Em Assim Em segundos Ele mede a temperatura Eu acho que é um segundo mesmo Exatamente o que tá falando aqui Foi super rápido Prático Gente Adorei E ó quem tá lá me chamando Deixa eu ir lá ver o que ela quer Que ela tava dormindo Que eu mostrei pra vocês Vou lá ver o que ela quer E já volto Que foi, filha? Fala pras pessoas Mamãe troca minha fralda Isso Troca Mamãe vai trocar sua fraldinha Tá bom? Aí a gente vai ficar quietinha De novo E nós vamos comer Tá bom? Isso Vamos trocar a fralda Olha isso aqui Já não me serve mais Fala Essa calça não me serve mais Mamãe Essa calça não me serve mais Não me serve mais Essa calça Já não me serve mais Fala Ela não me serve mais Ela não me serve mais Tira isso Ainda tá quase quase já Gente ó Mas eu achei tão bonitinha Eu gostei do conjuntinho Vamos ficar com essa calça? Tá quase que não tá servindo mais O pezinho tá certinho Ela consegue esticar a perninha Ó Mas daqui a pouco Ainda tem um Sobra um pouquinho aqui Mas o cavalo já Tá quase no fim Né filha? Fala Oi pessoal Não esquece do like Se você tá me assistindo agora Eu preciso do seu like Fala Eu preciso do like Eu preciso pôr uns lacinhos também Né? Eu não tenho nenhum lacinho Gente pra colocar no No cabelinho dela Tiara Não tenho nada Acho que eu vou comprar um Pra ficar bem bonito Pra ficar bonito Né? Fala Ó Já não me serve quase Que linda Te amo Voltei Voltei Depois de um tempão Então gente Agora são mais ou menos Umas três horas Rebeca acordou Depois do soninho dela Tá mamando E eu vou seguindo A minha rotina E tá dando super certo Isso que eu estipulei pra mim O que eu vou dizer pra você Precisa ter um pouco de paciência Que no começo é assim mesmo Mas como qualquer trabalho Né? Quando a gente começa Um trabalho novo De repente Não De repente não Quando a gente começa Um trabalho novo É sempre assim Até a gente se habituar Aquela rotina do trabalho Conhecendo as pessoas Que estão à nossa volta Conhecendo todas as ferramentas Que a gente tem E é assim que funciona Também quando você tem Um bebezinho em casa Tá? Eu vou te dizer Não se desespere Confia no que eu tô te falando Porque as coisas vão melhorando Pouco a pouco Tá? Aqui a realidade Da maternidade Eu vou te falar Que as coisas vão melhorando Segundo mês Tá sendo tranquilo Nós vamos entrar No terceiro mês E daí eu vou apontar Pra vocês quais foram As dificuldades Do terceiro mês Se tiver alguma dificuldade Mas a Rebeca Tá sendo uma Rebeca Tá sendo um bebê De dois meses Tá? Então tá sendo Super tranquilo Conviver Com a minha filhinha Tô bonitinha Se você gostou Desse vídeo Não esquece De dar o seu like Tá? Eu tô amamentando ela Então ela vai querer O seu like Aí no vídeo Se tá chegando agora No meu canal Então se inscreve Aproveita pra ficar Junto com a gente Também, tá? A gente se vê amanhã Se eu conseguir gravar Algum vídeo pra vocês Na terça Se não Eu volto Acho que na quarta-feira Tá bom? Muito obrigada Por vocês estarem Acompanhando Os meus vídeos diários Aqui no canal Beijo Tchau 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 Tchau